Boa noite! Quem aqui gosta de casamento? Já foi festa de casamento? Comeu umas coisinhas, leva pra casa, só o filezinho. Foi demais, né? O problema é quando é caro. Tem gente que não sabe administrar a festa do casamento. Um amigo meu chamou o planejador do casamento. Que é o cara que planeja o casamento pra você, gasta o seu dinheiro e no final você ainda paga ele. Ele não sabe o que é gasto mais barato. Quem vai cantar no casamento? Ele diz, é o Alok. Quem é que vai fazer o casamento? É ele mesmo, o padre Fábio de Mello. Lá está. Qual é o carro que vai levar a noiva? Ele diz, é um Transformer, o Bambumbi. Eita, quem é casado aqui? Quem é casado aqui? Dizem que o casamento vem do amor. Igual o vinagre vem do vinho, né? Ou o vinho vem do vinagre. Uma coisa assim. Eu só sei que casamento é uma bênção, gente. Casamento nada mais é do que você estar deitado aí do lado da sua amada, passa a noite toda acordado só admirando ela dormir, né? Eu tenho muita experiência com casamento. Eu sou casado. Quando eu fui começar a casar, no meu casamento, eu comecei a namorar. Primeiro eu fiquei, né? Eu digo, é embora ficar? Ela disse, vamos. Eu digo, quer ficar? Quer. Hein? Hum? Não vou ficar? Agora. Hein? Hum? E o que mais? Você não vai me pedir em casamento? Não diga. Era isso que eu ia pedir, minha filha. Eu quero pedir você em casamento, porque a mulher pressiona. Quando você demora, ela pressiona. Ela disse, quando é que nós vamos casar? Eu digo, minha querida, nós casa amanhã, se você quiser. Eu sou invocado. Eu sou assim. Quando eu gosto, eu gosto. Mas quando eu não gosto, eu também não gosto. Não sei o que é isso. Ela disse, pois faça uma prova de amor pra mim. Eu queria que você enfrentasse um leão feroz com as suas próprias mãos. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não sou louco, não. Ela disse, tudo bem, eu posso escolher outra coisa pra você fazer. Eu digo, sim, uma coisa mais simples. Deixa eu ver seu WhatsApp. Eu digo, caduleão, caduleão. Ah, isso é um leão. Se casamento fosse bom, eu não precisava nem de testemunha, né, gente? Já começa por aí, né? Casamento é uma relação que um sempre tá certo e o outro sempre é o marido, né, gente? É, e o casamento, ele tem várias fases, né? Por exemplo, a fase Uber, que os dois entram no carro e o único assunto que eles têm é perguntar se é pra ligar o ar. Tem a fase Jornal Nacional também, que é quando os dois se deitam na cama e parece o William Bonner e Fatma Bernardes. Boa noite? Boa noite. Mas aí eu abro o meu Instagram e todos os meus amigos estão se casando, gente. E aí eu penso o quê, né? Que eu vou comer muito no casamento deles, né, gente? Porque casamento pra mim tá difícil. Porque o homem que casar comigo, ele tem que saber que ele vai ter casa, roupa e comida. Casa pra limpar, roupa pra lavar e comida pra fazer. Que é isso aí mesmo, minha gente. Quem é bom em dar desculpa aqui? Todo mundo é muito bom em dar desculpa. Eu só sou bom em dar desculpa quando eu tô dormindo. Porque às vezes eu cochilo assim e aí quando alguém fala, ó, o índice tá dormindo, eu levanto assim, ó. Obrigado, meu Deus. Eu tava orando. O quê? Eu tenho que dar um miguezinho. Agora teve um amigo meu, ele teve um problema, ele brigou com a sogra dele, né? E aí ele saiu pra beber mesmo no dia que a sogra dele foi dormir na casa dele e ele não sabia. Aí chegou tardão em casa, fazendo de tudo pra não fazer barulho, porque quando você não pode fazer barulho, é onde mais faz. Você abre a porta bem devagarzinho, ela falta gritar. Quando ele deitou, ele falou, pra agradar, já que eu demorei, eu já vou começar a fazer o negócio. Quando ele começou, a mulher dele liga a luz do quarto, ele acorda, quem tá na cama é a sogra dele, rapaz. Na hora que ela olha, ela fala, meu Deus, e ele rapidinho, desculpa, meu amor, me perdoa, não sabia. Ela, não, você nem tanto. Agora, mamãe, você não disse nada. Aí a mãe dela diz assim, tu não sabe por que eu não falo com esse nojento, já tem uns dois meses. Mais difícil do que não ter dinheiro é sustentar mentira. Tem gente que mente muito dizendo que tem dinheiro. Eu já fiz demais isso, principalmente quando arrumei uma namorada. Eu tinha que dizer na rua que eu era rico, né? Porque senão ela não ficava comigo. E eu, olha, destilando, todo dizendo que era rico, aí marquei um encontro com a gata. Eu era muito liso, eu era muito pobre. Quando eu cheguei na casa dela, ela esperando eu chegar no carro, ela disse, cadê o carro? Você não é rico? Cadê o seu carro? Eu digo, minha filha, é porque eu troquei agora, pedi uma Ferrari, e demora a Ferrari pra chegar. Ela disse, nós vamos de pés. Eu digo, ninguém aprendeu a voar ainda, né, querida? Temos que andar. E aí começamos a caminhar, ela disse, vamos numa soveteria, eu adoro soveteria. Eu, sem dinheiro, eu disse, eu não posso. Eu fiz uma cirurgia em Beverly Hills, e na minha garganta, não pode colocar sovete agora. Ela disse, você não come nada. Eu digo, vamos conversar, que no final você vai ver. E aí começamos a conversar, e eu comecei a dar um cheiro em ela, e começamos a se beijar. Quando o negócio ia acontecer, passou um rapaz de bicicleta. Um cara que eu devia há cinco anos, rapaz. O cara todo me viu e disse, tira o limpa! Tu me deve, vagabundo! E aí vem ele sentindo a mim, e ela disse, você tá devendo ele, você não é rico? Eu digo, deixa que eu resolvo. E ele disse, você tá me devendo, caba safado? Me pague! Ora, pra não passar por baixo, botar a mão no bolso com os seus pegarem o dinheiro, eu disse, quanto é que eu tô lhe devendo? Ele disse, mil reais. Eu digo, quinhentos, paga! Ele disse, paga. Eu digo, pois pronto. Hoje eu só lhe devo quinhentos. Vaz embora. Depois eu termino de pagar. Ai, minha gente, o jeitinho brasileiro, ele já vem de berço, né? Aliás, de colo, que é quando os pais pegam a criança no colo só pra furar a fila. Minha mãe, por exemplo, eu com 27 anos, minha gente, ela ainda me bota no colo só pra passar na frente dos outros. Oh, meu Deus. E aí a criança vai aprendendo desde pequeno, né? Já começa a mentir. Mentalidade pra passar debaixo de uma catraca de ônibus, é carteirinha de estudante falsa pra pagar a meia, atestado médico pra ficar em casa, tem uns que fingem até que tão mancando. E se você acha que o jeitinho brasileiro, ele se acaba, vai se acabando conforme a idade, não se acaba, não. Porque pior que o jeitinho brasileiro é o jeitinho brasileiro do véio, que é aquele que cobra a taxa dos outros pra pagar a conta usando a fila preferencial. Hoje nós vamos falar de muita coisa boa, principalmente de praia. Quem gosta de praia aqui? Rafael Cui, você gosta de praia? Eu adoro, Tiro! É boa demais, né, macho? Agora eu quero entender o conceito de relaxar na praia. Aonde é que você relaxa em praia, Rafael? Depende com quem você vai, né? Eu tenho que ir com minha família, porque eu sou casado, não ando sem minha mulher, e minha mulher não anda sem minha sogra, minha sogra não anda sem o filho dela, que é meu cunhado, e meu cunhado não anda sem 12 crianças ao redor. Aí vai todo mundo dentro do carro, uma gritaria, uma confusão. Tá chegando, papai, você cala a boca, paura, uma confusão, vai estressado pra praia. Aí vem um guarda, baixa lá, vem um guarda, aí todo mundo se baixa. Tem que se esconder. Aí depois de duas horas a gente chega na praia. E os meninos, que tem que tá tudo com protetor solar, tem que tá, mas pai não sabe colocar protetor solar nos meninos. O pai pega de qualquer jeito, passa na cara dos meninos assim, é só ficar marcando o roteiro assim, entre os olhos, e passando. Aí a mãe quer passar, acaba passando mais errado ainda. Moral da história. Coitado do menino, chega em casa, é moreno de um lado, branco do outro e vermelho no meio. Ou seja, um sorvete napolitano. Quem é que gosta de ir na praia frequentemente aqui? Vocês vão frequentemente à praia? Todo mundo vai? Eita! Você em casa gosta de uma praia? Se tiver calor, é bom demais, né? Mas olha, praia é muito boa. Eu encontro muitas celebridades nas praias, sabia? Eu sempre, quando estou andando na rua das praias, eu encontro celebridades. No Ceará, no interior do Ceará, eu estava em Itapipoca, caminhando na beira da praia. De repente, quem eu a vejo? De longe vindo de lá pra cá? Papa Francisco! O Papa! Gente, quando eu vi o Papa, eu nunca vi o Papa de perto. Imagine um Papa na praia. Eu olhei e disse, o Papa é pop? O Pop não poupa ninguém. Lá vem Papa e Papa andando. Encostei, olhei pro Papa e eu disse, seu Papa, o senhor, em plena terça-feira, quatro horas da tarde, caminhando na praia, ele disse, eu estou de férias, meu filho. Eu disse, eu sei, seu padre, o senhor tá de férias, mas o inimigo não tem férias não, viu? Ele disse, por isso que ele mandou você vir aqui e encher o meu saco. Amém. Rapaz, vida de casado não é fácil. Estava eu, domingo de manhã, 11 horas, brigado com minha esposa, doido pra fazer as pazes, doido pra sair de casa. O que é que eu faço? Vou tentar falar com ela. Mas é um orgulho mau do mundo, ninguém fala. É um olhando pra cara do outro e ninguém diz um oi. Eu fiz o quê? Mandei um WhatsApp. Vamos pra praia, amor. Ela disse, bora, ela também tava afim de ir. Ela é doida pra gastar. Chegamos na praia e ela não pode ver nada. Tudo que vê, a mulher quer comprar. E eu sou doida de negar pra arrumar uma confusão? Amor, eu queria um óculos. Eu disse, compre, amor. Pra ficar de bem com ela, pra não arrumar outra confusão, eu disse, pode comprar tudo. Amor, eu queria uma tanguinha. Compre, amor, a tanguinha. Aí vem uma morena com um biquíni desse tamanhinho aqui, ó. Amor, olha só que biquíni lindo daquela morena. Eu disse, eu não vou olhar, porque se eu olhar é confusão. Não, eu disse, eu não vou olhar, amor. Ela disse, olha, pode olhar, que eu não vou brigar com você. Eu olhei. Eu disse, amor, esse biquíni pra tu. Esqueça isso, pelo amor de Deus. Mulher toda malhada, tanquinho. Tu tá parecendo uma máquina de lavar, rapaz. Esquece essa história. E aí a gente foi curtir a praia. Chega a noite em casa. Eu disse, amor, vamos fazer um amorzinho? Dá aquela relaxada. Ela disse, tu acha que eu vou ligar esta máquina de lavar aqui? Pra lavar um pedacinho de pano desse tamanho, lave na mão sozinho.